E aí pessoal, e eu quero falar engoleada, engoleada porque eu contei pra vocês aqui no dia que o Grêmio fez o lançamento da camisa tricolor e ela tá aqui ó, ela tá aqui e ela é deslumbrante. Talvez quem não tenha visto tão perto como eu vi agora, ela é deslumbrante e eu vou falar sobre a goleada que ela deu em todos os clubes do Brasil, sobretudo os clubes que tem loja própria e que venderam de forma online neste episódio, neste momento. Sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista e você pode ganhar essa camisa aqui, é só seguir algumas situações. Vamos falar sobre isso, não deixe de seguir o canal. Gente, o Grêmio lançou essa camisa no meio da pandemia. Isso mesmo. No meio da pandemia o Grêmio lançou essa camisa aqui. Olha de perto. No meio da pandemia, em 24 horas, lembrando que só estão funcionando as lojas virtuais, em 24 horas o Grêmio vendeu mais de mil camisas. Em menos de 24 horas o Grêmio vendeu mais de mil camisas. E aí naturalmente eu fui procurar algumas informações, liguei pra alguns departamentos de marketing de outros clubes, liguei também pra saber dessas lojas do varejo que vendem. Nesse momento estão vendendo muito de forma virtual, como as grandes marcas. E vocês sabem que nenhuma camisa no Brasil vendeu mil por dia? É. Teve uma que vendeu. Teve uma que vendeu. A camisa do Grêmio. A camisa do Grêmio vendeu essa aqui. Mais de mil em um dia. E é preciso também referir algumas situações que o Departamento de Marketing do Grêmio precisa fazer e precisa entender. E a gente precisa estar aqui pra aplaudir. A loja virtual do Grêmio, assim como a Grêmio Mania da Arena, é do clube. O que permite maiores margens. O que permite maiores ações. E essa camisa aqui que a gente tá vendo, é uma camisa que foi pensada e criada e até de forma arriscada o Grêmio lançou na frente de todas as ações. Todo mundo tá recuado, todo mundo tá pra trás, todo mundo tá andando pra trás. E o Grêmio disse, não, vamos tentar porque a gente acredita nesse processo, nesse projeto. E o resultado é espetacular. É espetacular. Então quando a gente tem um resultado como esse, em um momento tão complexo, tão difícil que a gente tá vivendo, a gente precisa vir aqui e aplaudir. E quando se tem um recorde e se tem uma goleada do Grêmio em relação a outros clubes, porque sabe do poder dessa camisa junto ao torcedor, fica ainda mais bonito da gente poder referir e colocar dentro dessa situação. Nós vamos claramente, claramente a partir desse momento, o Grêmio tá mudando a história, até mesmo do lançamento das coisas, até mesmo da forma de fazer marketing nos clubes de futebol. Quando se faz e se arrisca como o Grêmio arriscou, colocando uma camisa pra vender em meio a isso, de forma única e exclusivamente virtual, porque as lojas estão fechadas no Brasil inteiro, claramente se coloca também à frente e dá um passo à frente da forma de administrar as coisas e de administrar as suas situações. Entrem lá na loja do Grêmio e comprem a camisa. A camisa realmente é lindíssima. E essa goleada do Grêmio, o torcedor se orgulha. Torcedor se orgulha. O torcedor do Grêmio é um torcedor que gosta dessa, gosta do enfrentamento, gosta da coragem. E essa camisa revela um pouco dessa coragem. Ela tem no centro, no coração dela, a coragem, a coragem do gremista, do Grêmio de um modo geral. Mas essa ação é uma ação que claramente ela mostra uma coragem de fazer. E a gente tem que vir aqui aplaudir, porque não é à toa que o Grêmio chegou onde chegou, que o Grêmio transformou a marca do tamanho que tem nesse momento. é por ações como essa, força como essa, de tentar, de sempre olhar o Grêmio à frente. O Grêmio hoje é o clube que goleou, é o clube que venceu na pandemia. Nesse período de fechamento, de não tem futebol, a gente avalia em outros pontos. E o ponto do ponto de vista de marketing, com dados concretos, com mil camisas em 24 horas, mostra só na loja virtual, mostra o tamanho dessa conquista. E pros que são céticos com relação à beleza ou não, me desculpem, mas é porque não chegaram perto dela ainda. Tá na hora de chegar. Valeu, gente! O Grêmio venceu de goleada. Um abraço pra vocês e até a próxima.